Somos a Ecoar Arquitetura. Estamos assinando o ambiente Recepção do Forte. É uma grande responsabilidade porque é o primeiro ambiente da mostra, o primeiro contato do visitante com a mostra. Nós levamos em consideração a arquitetura biofísica, um conceito que empatiza os elementos naturais. E um elemento de destaque foi o patrinho venário real. Tanto pela sua forma, pelas suas cores, pelos cristais que existem na rocha. E formas orgânicas que deixam o ambiente muito leve. Por conta da sua durabilidade, o quarticito é um elemento indicado para ser utilizado no piso. Porque aqui é uma área de grande população. E por conta da sua beleza e versatilidade, ela foi utilizada no piso da recepção, no balcão e no jardim. Para ressaltar essa nobreza da rocha. E o nosso objetivo é que esse visitante chegue ao ambiente e realmente se sentir acolhido pela cada cor. Por todos os elementos que nós usamos aqui. Sentir em casa. Tchau. Tchau. Tchau.